Na 19ª legislatura, a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seus registros biométricos no terminal, para tanto aperte o comando, registre-se a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata, está dispensada a ata, porque trata-se da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião é eleger o presidente, com a ressalva de que o vice-presidente será empossado amanhã, registre-se a candidatura do deputado Carlos Pimenta para presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto de maioria dos membros da comissão. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato, ou a opção branca, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando o painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. em votação. Como é que é? O meu não pega. Eu canto para o resultado. Não tem jeito. Não tem jeito. O deputado Carlos Pimenta recebeu três votos, mais o voto do presidente. Meu voto, deputado Elitario Quinto, quatro votos. Portanto, nenhum voto em branco. Proclamo eleito para presidente o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde. Declaro empossado como presidente o deputado Carlos Pimenta, quem passa a direção dos trabalhos. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer aos senhores deputados, novos companheiros, novos pares, pela eleição, pelo voto, que me traz novamente a presidência dessa comissão. Eu quero cumprimentar cada um de vocês, começando pelo nosso querido amigo, decano, doutor Elitarquínio, que após passar por várias situações nessa casa, vários cargos importantes, ele aporta agora na Comissão de Saúde como membro titular. e eu não tenho dúvida de que será uma presença marcante aqui na nossa comissão, pela sua experiência que tem como parlamentar, como médico atuante na cidade, na sua cidade natal. Cumprimento o doutor Paulo, dando-lhe as boas-vindas, não só à comissão, mas também à nossa Assembleia Legislativa, Paulo, outro colega médico, da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Doutor Jean, grande companheiro, grande parlamentar, grande amigo, que mesmo numa situação crítica com seu pai internado, seu irmão internado, ele está presente aqui hoje na casa, um dos parlamentares que mais respeito nesse processo legislativo, pela sua atuação firme, determinada, em função e em favor das pessoas menos favorecidas do Vale do Jequitinhonha. E o professor Cleiton, também na cidade do sul de Minas, que é suplente dessa comissão e que, com certeza, irá participar de vários debates. Quero cumprimentar também a assessoria, toda a nossa assessoria da Comissão de Saúde, dizer aos companheiros aí, que são pessoas extremamente capacitadas, preparadas, valorosas, que tornam o nosso trabalho bem mais fácil. Então, recebam aí os nossos cumprimentos, o nosso abraço a cada um de vocês. e eu tenho certeza de que vocês entendem que essa comissão, ela terá muito trabalho daqui para frente, em virtude da precariedade da situação, da saúde pública do nosso Estado, que verdadeiramente merece o esforço e o melhor de cada um de nós, não só os deputados, mas também toda a assessoria da nossa comissão. Nós vamos manter os nossos trabalhos, as nossas reuniões ordinárias, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. É um horário que permite a todos estarem presentes. Nós temos aqui vários... Aliás, a comissão é toda composta de deputados do interior de Minas Gerais. No sul de Minas, a região do Alto Paranaíba, de Patos de Minas, o doutor Eli trabalha lá, do Jequitinhonha, comigo do norte de Minas, e com o doutor Wilson da cidade de Muriaé. Eu também queria muito que o doutor Wilson estivesse aqui hoje presente, porque eu quero trazer a doutor Wilson e hipotecar a ele toda a nossa solidariedade. O doutor Wilson, ele é um dos... É um médico cirurgião, principalmente ligado à oncologia. Atende praticamente 100% dos seus pacientes pelo SUS, lá no hospital, no Instituto Varela, ali na Itajubá. Itajubá não, é Muriaé. E, recentemente, ele foi surpreendido com a dispensa dos seus serviços médicos. Simplesmente, o diretor do hospital falou, a partir deste momento, o senhor está dispensado, o hospital está dispensando das suas atividades, depois de muitos e muitos anos atendendo as pessoas. Isso resultou numa reação muito grande da população de Muriaé. Eu vi um vídeo em que o ministro esteve em Muriaé e não conseguiu entrar no hospital para poder inaugurar algumas obras do SUS. Tal é a revolta dos pacientes, tal é a revolta da população. E, nas suas redes sociais, eu vi hoje mais de 150 mil compartilhamentos. E, pelo que eu pude ler em alguns minutos, as pessoas indignadas com essa posição, que tem tudo para ser uma posição política, em virtude da vitória de doutor Wilson e da derrota de um dos apadrinhados lá do clã dos Varelas, lá na região, na cidade de Muriaé. Então, fica aqui, como o primeiro ato dessa presidência, o nosso desagravo a esse instituto, a esse hospital, que presta um grande serviço à população, principalmente à população do SUS, tendo à frente o doutor Wilson, que é um dos mais comprometidos cirurgiões daquele hospital e que atende inteiramente os pacientes do SUS. Um ato inimaginável. Um ato que foge a qualquer tipo de padrão e, principalmente, por se tratar de um hospital que recebe recursos públicos, vultuosos recursos públicos. Então, fica aqui de público o desagravo desse presidente. Eu acredito que devo ser acompanhado pelos membros dessa comissão por esse ato que nós não entendemos por quê contra um dos médicos que tem prestado um grande trabalho na cidade de Muriaé e toda a região de Muriaé, que vai ser o nosso vice-presidente, doutor Wilson. Quero também dizer que a situação da saúde pública continua como antes. Nós esperávamos e ainda esperamos que, com a posse do novo governo, que a gente venha a ter algumas outras ações que venham ao encontro das dificuldades que nós estamos vivendo na saúde pública. Eu acredito, doutor Paulo, que mesmo lá na sua Pousa Alegre, a situação é a mesma do que ocorre lá em Patos de Minas, lá em Montes Claros, lá em Almenar, Itaubim, lá em Varginha. Os hospitais estão sucateados, com uma dívida enorme do serviço público do Estado de Minas Gerais para com esses hospitais. As prefeituras estão passando por um sufoco jamais visto. A dívida hoje da saúde pública do Estado de Minas Gerais com os 853 municípios, ela já ultrapassa a 7 bilhões de reais. E os prefeitos, eles querem apenas que haja a normalidade dos repassos de recursos. Eles já não estão nem pensando nessa dívida que ficou para trás do governador Fernando Pimentel. Isso aí já está sendo colocado de lado. O que eles estão querendo é que apenas esse governo venha a cumprir as determinações e venha a repassar os recursos constitucionais. Não é nenhum dinheiro novo, não. Não é convênio, não. É dinheiro constitucional. É dinheiro para manter os hospitais abertos, manter as equipes de saúde de família abertas, para compra de medicamentos. Mas isso aí vai ser amplamente discutido aqui na comissão. E nós queremos adiantar que, na prestação obrigatória de conta dos secretários, a partir de então, que o secretário, de quatro em quatro meses, venha, fique diante da comissão, diante do povo de Minas Gerais, e possa prestar contas da sua atuação como gestor maior da saúde pública de Minas Gerais. Nós não vamos abrir mão em nenhuma hipótese. Aliás, o presidente da Casa, o presidente Agostinho Patrus, está contribuindo decisivamente para que isso ocorra, quando apresenta uma proposta de emenda à Constituição, tornando obrigatória a presença dos gestores. Se é da educação, é da educação, se é da saúde, é da saúde, mas que venha aqui poder prestar conta para o povo de Minas Gerais. Então, nós vamos ter um embate daqui para frente. Nós temos aí a convicção de que o governo Zema venha normalizar. Isso tem que acontecer o quanto antes possível. Ele anunciou já várias vezes que a partir do dia 10 de fevereiro estaria normalizado. Passa o dia 10 de fevereiro, não está normalizado. Nós queremos uma data, um ponto de referência para que as prefeituras possam, pelo menos, expirar um pouco mais e venham a ter acesso a esses recursos que são essenciais para a saúde pública do nosso povo. Só posso dizer que a população carente, dependente do SUS, ela hoje está sem exames, de média, de baixa, de média e de alta complexidade, está sem medicamento nos postos de saúde, está sem consultas, porque está ocorrendo uma defasagem muito grande das equipes de saúde da família e está, olha bem, o que é pior, morrendo na porta dos hospitais porque não tem acesso a um tratamento mínimo que seja. Então, eu queria pedir a compreensão do doutor Paulo, do doutor Elita Quine, do doutor Jean e do doutor Wilson, que são os membros titulares, para que a gente possa arredondar o nosso discurso e que a gente venha, independentemente de questões políticas, se apoia ou não esse governo, se acredita ou não nesse governo, mas nós temos aí que apoiar e acreditar, na verdade, é com a saúde pública, acreditar na saúde pública de Minas Gerais, para que não ocorra o que aconteceu num passado muito recente e que nós não nos calamos em nenhum momento. O doutor Jean é testemunha disso. Aliás, o doutor Jean, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, nunca, em nenhum momento, comungou com as ações do governo Pimentel que foram tão defastas à saúde pública do nosso Estado. Eu me sinto na obrigação de trazer esse testemunho e de cumprimentar o doutor Jean pela coragem e pela postura. Ele não se curvou, mesmo pertencendo ao mesmo partido do governador Fernando Pimentel. E essa postura, doutor Jean, ela vai ser a minha postura e eu gostaria muito que fosse a nossa postura para que a gente possa, no menor tempo possível, normalizar esses repasses e prestar um grande trabalho, um grande favor, um grande trabalho em favor da população de Minas Gerais, que está aí passando, sofrendo horrores com a saúde sem financiamento. Já começa lá no governo federal, que não tem financiamento. E agora, em Minas Gerais, nós não podemos permitir que isso ocorra. E nós vamos, todas as vezes que for necessário, convocar os deputados federais para que possam também pressionar o governo federal para recompor a tabela do SUS, para poder melhorar o financiamento da saúde pública, para que a gente, no final da nossa legislatura, não venha sentir a mesma frustração que nós sentimos depois de quatro anos federal e do governo do Estado. Eu passo a palavra, neste momento, ao doutor Elita Arquini. Eu quero, no primeiro momento, saudar o deputado Carlos Pimenta, meu companheiro de vários mandatos. E nós temos a certeza que a presidência da Comissão de Saúde está na mão de um grande timoneiro como mediador dos interesses da Saúde do Povo. Eu quero homenageá-lo pelo seu trabalho já anterior, da medicina, aqui no parlamento, sempre cuidando da vida do povo, da existência das pessoas com saúde. E sempre nós temos, realmente, que lamentar muito, porque o país ainda não, realmente, esse indicador de saúde e de educação ainda deixa muito a desejar, apesar de ter os dispositivos constitucionais já consagrados na Constituição, mas sempre é sofrível ainda a saúde do povo e também uma educação ainda de qualidade, com oportunidade para todos. Porque nós estamos aqui na Assembleia para promover justiça social. Eu acho que o resultante do nosso trabalho aqui, a resultante de todas as comissões é no sentido da justiça social, de dar oportunidade a todos. E isso ainda nós estamos caminhando lentamente, mas é lógico, a disposição de todos aqui do Paulo, que está chegando, trazendo sua contribuição de médico, o seu mundo médico, o mundo político, ele também é vice-prefeito, tem história política, e a política é o bem maior. É a forma que nós podemos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Lógico que nós temos muito a construir. Aí chega o professor Clayton, com a sua experiência, com o seu conhecimento, para também contribuir na saúde. Isso é muito importante. Doutor Jean, o comentário sempre é positivo, porque ele é um idealista, lá no Partido dos Trabalhadores, exatamente buscando essa justiça social, incessantemente, nós sabemos disso, e sempre veio representando Jequitinhonha, sua homenara, e os outros municípios, trazendo aqui as dificuldades daquele povo, tentando legislar para todos, mas pensando lá nos seus paraísos encantados, que ele tem por lá, com a dificuldade do povo de Jequitinhonha, uma região mais pobre, que precisa ter um olhar mais forte aqui na Assembleia Nativa. E ele representa esse farol aqui daquele povo, iluminando o caminho daquele povo, através da sua atuação, na legislação aqui, na fiscalização. E o caso Pimenta é isso que eu disse, é o grande timoneiro aí já, na nossa Comissão de Saúde, com muito sucesso, não cedendo aos apelos, às vezes, só de interesse político partidário, ou também de grupos. Nós estamos aqui para servir o todo. Então, eu queria parabenizarmos a todos, a disposição de trabalharmos juntos, e, sobretudo, a sobreorientação do nosso caso Pimenta aqui, que já está consagrado nesse comando. Então, quero aqui deixar um abraço a todos, nesse momento, e a disposição de trabalharmos juntos para servir o povo de Minas Gerais. Pelo ato, senhor presidente. A palavra do doutor Diano. Bem, senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pela eleição, o senhor que conduziu tão bem os trabalhos nos últimos dois anos, com certeza não será diferente, parabéns, acho que essa comissão está muito bem presidida. ao companheiro Elitarkin, que vê a medicina num todo, de uma maneira holística, fantástica, o nosso filósofo aqui da casa, que nos ensina muito, muito bom também ter o senhor aqui nessa comissão, estar aqui junto, participando conosco, ao companheiro colega Paulo, seja bem-vindo, com certeza a gente vai trocar muitas experiências aqui, e ao Cleito também, que não é da área de saúde, mas eu tenho certeza que leva a flor da pele a cuidar das pessoas, a expressão cuidar de gente, cuidar das pessoas. Principalmente que eu sei que você é um cristão maravilhoso e que pratica isso, isso é importante também na saúde. Senhor presidente, eu acho que é passado a hora de a gente fazer um pacto, um pacto pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Nós estamos aqui, profissionais da área de saúde, nessa comissão, defender o SUS acima de qualquer coisa. As pessoas compreenderem que um copo de água que eu bebo, o SUS está presente, que uma pasta que eu vou escovar os dentes pela manhã, o SUS está presente. Ou seja, o SUS, a gente amanhece com ele na nossa vida e vamos dormir com ele na nossa vida. Ele é mais do que aquele atendimento. Eu, como o presidente lembrou aqui, hoje estou com o meu pai internado, meu pai está no CTI, o meu irmão também, e o meu pai foi atendido na sexta-feira, lá no interior, na cidade de Itaubim, muito bem atendido pelo SUS, pelo SAMUR, pelo SUS, pelo hospital da minha cidade, depois transferido, eu acompanhei também o SAMUR, cinco horas de transferência, pelo SUS, atendido na Santa Casa, também em Diamantina, e hoje se encontra aqui em Belo Horizonte. E a gente vê como o SUS não pergunta, na hora, qual o seu nome, de onde você veio. Quando você vai para o plano de saúde, você sofre. Eles barram tudo o que eles podem barrar. Eles barram transporte, eles barram tudo, porque são muito financistas, infelizmente. Então, que nós possamos aqui fazer esse pacto e defender o Sistema Único de Saúde. E, como disse muito bem aqui, o deputado Carlos Pimenta, a gente, independente de questões partidárias, acho que todos nós aqui temos um partido nesse momento, é o Partido da Saúde, principalmente a saúde pública de qualidade, que todo ser humano tem que ter. E aí nós temos que debater várias coisas, debater o cuidado com os pacientes, debater a humanização no cuidado com os pacientes, que ainda precisa avançar e muito, desde a recepção de um hospital até no CTI, ainda precisa avançar e muito. A gente vê, com certeza, muitos colegas, muitos companheiros, totalmente com a medicina, com a saúde humanizada, mas ainda precisa avançar muito, e muito, e muito. Precisa humanizar a formação dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, na universidade. Então, acho que são todos os temas que nós podemos debater aqui, para avançar cada vez mais. Debater quem cuida de quem cuida de gente, quem está cuidando dos profissionais da saúde, do pessoal da enfermagem, dos técnicos da enfermagem, que muitas vezes sai do hospital e vai fazer uma outra jornada em outro hospital, e, quando chega em casa, tem uma outra jornada para cuidar da casa. Quem é que está cuidando desses profissionais? Nós temos que debater isso também. Nós temos que debater a reforma administrativa. Telemedicina me preocupa muito. Sim, sim. Debater a reforma administrativa. A prudência é isso. Que é na questão da escola de saúde, por exemplo, a escola de saúde pública faz um trabalho maravilhoso e estão querendo agora desencolar. Então, a gente tem que debater isso também. Ou seja, trabalho nessa casa, para quem quer trabalhar, não vai faltar. Eu acho que a melhor receita é ir até onde as pessoas estão. Por mais que nós possamos saber o que é o que vive um paciente na pele, nós não sabemos enquanto nós não nos tornamos pacientes, enquanto nós não passamos por esse momento. Então, nós temos que fazer o máximo para ir onde as pessoas estão. A questão de Brumadinho, alguns podem pensar assim, o crime de Brumadinho, alguns podem pensar, não tem nada a ver com saúde. tem, depois do crime de Mariana, as pessoas estão morrendo mais naquela região, estão tendo mais AVC, estão tendo mais doenças de pele, estão tendo mais depressão, infarto agudo do miocárdio, então, nós temos que debater e preparar, porque também no Paralpeba vai acontecer isso. então, pelo menos, de participar aí.